Um cristão que não clama, um cristão que não adora, um cristão que não jejua, um cristão que não tem uma vida sacramental Um cristão que não tem intimidade com a palavra Bloqueia a ação de Deus Corta a conexão com Deus Achei tão lindo, posso contar? Se não posso, eu vou contar depois o senhor me exorciza Nós estávamos almoçando e Padre Duarte Lara não pode tomar café, que ele fica o dia e a noite acordado com uma xícara de café E eu logo pensei comigo e tive que engolir seco Porque o profeta, ele lê pensamento Ele escuta antes que você fala E eu pensei, ah Padre, se eu tivesse isso na minha vida, eu ia fazer noites e noites de vigília Tomava uma xícara de café e passava a noite inteira, claro Aí o Padre falou assim, na hora Tomar uma xícara de café para mim, é tirar os méritos de uma noite de vigília Porque eu perdi o crédito Foi isso né? Sim, pode ter por nós Quando não fazemos ou não vivemos uma vida assim, nós bloqueamos Deus Para que Deus se levante na minha vida e na tua vida Nós temos que nos levantar Nós precisamos colocar nossa fé em ação Não é mágica Por isso que eu fico assim, não quero aqui fazer uma crítica a ninguém Porque eu sinto que esse acampamento é muito mais pela misericórdia do que por acusar alguém Ou dizer que alguém é certo ou errado Por isso que o Padre com toda autoridade mostrou o que a igreja pensa De cada segmento da liturgia, da oração de exorcismo Do caminho que devemos fazer Pois a irmã Maria Eunice veio e nos mostrou como caminhar para nos ver livres das raízes do mal e do pecado Então nós precisamos entender isso Tem muitas pessoas que estão vendendo um Cristo Vendendo, literalmente Um Cristo sem cruz Uma fé sem sacrifício Uma igreja Que nem supermercado Você vai lá Paga Pega o que precisa E vai embora para casa Não Não existe igreja sem sacrifício Eu fui para uma missão na Canção Nova Eu queria arrancar o resto dos cabelos do Marcelo Eu fui para uma missão E de lá eu ia para Tocantins em Palmas Eu passei com o Padre Bruno em missão Sexta Padre Denilson também A comunidade de Canção Nova de Aracaju Sexta, sábado, domingo Intenso Até domingo à noite Eu fui para a casa do Diácono Que é da comunidade de Aliança da Canção Nova Para tomar banho e ir para o porto Três horas da manhã E eu pensei Daqui a Palmas é uma hora e meia de avião Seis da manhã eu estou lá Durmo a manhã inteira Meu compromisso era o meio dia com esse seminarista Estou de boa Estou de boa Até no compromisso de seminarista Tive que transferir para outro dia Cheguei no aeroporto Fui olhar a passagem com o Marcelo Tinha me dado E tinha comprado em conjunto com a Canção Nova Quando eu vi eu falei Eu mato quem da Canção Nova fez isso E arranco os cabelos do Marcelo Porque eu não posso matar o Marcelo Porque ele é muito importante É o anjo da minha vida Então eu tenho que manter o anjo Mesmo que seja sem cabelo Não posso arrancar o pescoço Só os cabelos A passagem minha era a seguinte Eu saia de Aracaju Eu ia para Recife De Recife Eu ia para Brasília De Brasília Eu ia para São Paulo Olha só Eu fui a Brasília Que é do lado de Palmas De Brasília Eu fui a São Paulo De São Paulo Eu fui a Belo Horizonte De Belo Horizonte Eu fui a Goiânia De Goiânia Eu fui a Palmas Eu mato quem fez isso comigo Eu ia chegar 8 horas da noite Mas eu fiquei 3 horas da manhã Que eu estava assim Eu entrei no avião Não conseguia rezar Não conseguia dormir Aí o Senhor falou comigo Calma O que é pior Esse avião descer Ou você levar o dia inteiro Para chegar no destino Eu falei Leva o dia inteiro Senhor Então para de reclamar É tua cruz Mas eu não estava entendendo O que Deus queria com aquela cruz Quando eu cheguei em Recife A cruz ficou maior Eu fui para o portão 6 De medo de dormir Porque eu não tinha dormido Naquela hora e pouquinho Até Recife Não pude dormir Cheguei e fui para o portão 6 Uma criança berrava E berrava pela sonda Que tinha aqui no pescoço dela Porque não abria a boca E eu fui me dando uma agonia De ver aquela mãe Que aquela criança Que não fazia nada Eu falei Senhor O que que eu fiz de errado Senhor Eu preguei O final de semana inteiro Estou sem voz Estou cansado Quero dormir Quero rezar Essa criança não deixa Já não chega o dia inteiro De avião Senhor E ainda não dava Para ligar para o Marcelo Porque era 6 e meia da manhã Porque senão Eu já tinha ligado e xingado Aí eu falei E agora O que que eu faço Aí o Senhor falou assim Eu te trouxe aqui Para você rezar Reza por essa criança Eu levantei Todo cheio de vergonha Do Senhor Por estar murmurando Fui até aquela mulher E falei assim Eu posso rezar Por essa criança Ela cheia de Paz Olhou para mim E falou Que igreja você congrega Falei Senhor Não vai dar certo Senhor O que que eu fiz hoje Para merecer tudo isso Aí o Senhor disse Fala para ela Que você congrega Na minha igreja Eu olhei para ela Falei assim Eu congrego na igreja De Cristo Ela falou Então pode Aí eu falei Tá ficando bom Aí eu fui orar Pela criança Orei A criança começou A se espreguiçar Começou a abrir a boca Aí a mãe Começou a chorar Que nem uma louca Eu falei E agora Aí eu falei Minha filha Aconteceu alguma coisa Errada Ela falou Não Eu estava indo Para São Paulo Nesse voo Porque O meu filho Tem quatro meses E nasceu Sem as duas Articulações Da mandíbula Ele nunca Abriu a boca Para se alimentar Para chorar Para nada Hoje É o primeiro dia Ele abriu a boca Eu não sei o que aconteceu Porque era um osso só Não tinha articulação E ela falou Estou indo para São Paulo Agora para mostrar O milagre que Deus fez Porque Encostou a criança No seu seio A criança começou A se alimentar Então eu entendi A cruz Ela vem para que a gente Se torne A exemplo de Cristo Fonte de milagre De bênção Na vida da pessoa Não é para murmuração Quando Deus se levanta A cruz vem Mas vem também A unção Vem a ousadia Vem o poder Vem a autoridade espiritual Vem a graça De dizer Demônio Sai da minha vida Vem a raça 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 A CIDADE NO BRASIL